As frases e as manhãs são espontâneas Levantam do escuro e ninguém pode evitar Eu tento apenas mostrar Cantando o lado oculto do meu coração Eu tenho às vezes no olhar Tardes de chuvas E sons percorrendo alamedas Na memória Eu tento apenas mostrar Cantando o que há nos lagos do meu coração Alguém Mas só depois vou saber quem é Teu coração é uma espécie de pensão De pensão familiar A beira mar Oh moreninha Não alugues tudo não Deixa ao menos o porão Pra eu morar Linda morena 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 Que me faz penar A lua cheia Que tanto brilha Não brilha tanto quanto teu olhar Tu és morena Uma ótima pequena Não há branco que não perca Até o juízo Por tua causa Sai às vezes bufetão Toda gente faz questão Do teu sorriso Linda morena 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 Que me faz penar A lua cheia Que tanto brilha Não brilha tanto quanto teu olhar Linda morena 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 Que me faz penar A lua cheia Que tanto brilha Não brilha tanto quanto teu olhar Não brilha tanto quanto teu olhar Que tham Bao Obrigado.